Seguro morreu de velho? Mais vale prevenir do que remediar. Cuidado nunca demais. Você já cansou de ouvir tudo isso? Então está na hora de colocar em prática. Começa agora 100% Seguro. O programa 100% pra você. Hoje vamos conferir se está tudo certo para você entrar em campo. Ver como é a movimentação dentro de um canteiro de obras. E os cuidados para subir e descer materiais em gruas, guinchos e elevadores. Trabalhar em um canteiro de obras não é moleza. O dia começa cedo, o serviço é pesado e às vezes não dá tempo nem pra tomar um cafezinho. Mas mesmo na correria você não pode dar bobeira. Um descuido e já viu, né? Ou sobra pra você ou pro seu colega. Para evitar acidente, todo cuidado é pouco. Por isso, fique de olho nas gruas, guinchos e elevadores. A movimentação de materiais no canteiro deve acontecer sem nenhuma surpresa. Durante a montagem e a desmontagem, a área ao redor deve estar isolada e sinalizada. Não se arrisque. Em caso de algum perigo, comunique imediatamente ao seu supervisor, à equipe de segurança do trabalho ou a algum membro da CIPA. Anota essa. Antes de fazer o transporte aéreo da carga, consulte o manual do fabricante. Lá você vai conferir o peso que o equipamento pode carregar. Os cabos de aço não podem ter defeitos e a inspeção é obrigatória. Para fixar as extremidades do cabo, use pelo menos três clipes. Tudo certo, mãos à obra. Mas antes, prepare a carga para a viagem. E ó, o gancho de fixação deve ter trava de segurança. Essa dica vai para o operador. Use o alarme sonoro e não ultrapasse o peso máximo do equipamento. Lembre sempre, todo o espaço de movimentação de carga deve ter isolamento ou sinalização. E antes de usar uma grua, prepare o plano de carga. Mas se a bola da vez for o elevador, a gente tem um pouco mais para conversar. Respeite o limite de passageiros e de carga. Siga as orientações de quem está no comando. E nada de pegar carona no elevador a cabo. Aqui só entram cargas. Agora, se o assunto é o elevador cremalheira, a história muda. Pessoas podem ser transportadas, mas nunca junto com os materiais. E se precisar levar a carga no elevador de passageiro, o comando deve ser dado pelo lado de fora. Antes de entrar, confira se a prancha está no nível do pavimento. Em todos os lugares de acesso, instale uma cancela com no mínimo 1,80m de altura. Ela deve ter um dispositivo de segurança para impedir sua abertura quando o elevador estiver fora do pavimento. Na vida, tudo tem remédio, menos a falta de cuidado. Guarde bem essas dicas na cabeça e mantenha a linha. No vídeo de hoje, você aprendeu. Transportar cargas exige atenção. Sinalizar e isolar o local de movimentação de carga é sempre muito importante. E o elevador só facilita o serviço se a gente seguir as regras. Seguindo passo a passo, todo mundo fica protegido. 100% seguro. Um programa 100% pra você. Um programa 100% pra você.